Quer pisila 2015? Cê é louco, hein cachorreira? Pra mim assim foi bem melhor Com o pé direito começamos No comecinho do ano Você pensa que não Mas já tamo planejando E a conta bancária Os números aumentando Mas é essa de se apegar Eu sei que o dinheiro vai acabar Talvez, tanto mais nós tiver Vamo gastar Mas com fé em Deus a tendência é faturar Se o sofrimento que cê viu foi embora E agora é só plano novo E agora é só plano da hora E aí moleque, aqueles trajes do passado Se passou Você lembra do chinelo Se tornou Spring Blade Você que bateu matelo Eu que ando de esporteiro Sem direta reda Pra mim assim foi bem melhor Com o pé direito começamos No comecinho do ano Você pensa que não Mas já tamo planejando E a conta bancária Os números aumentando Mas é essa de se apegar Eu sei que o dinheiro vai acabar Talvez, tanto mais nós tiver Vamos gastar E a tendência é faturar Se o sofrimento que cê viu foi embora E agora é só plano novo E agora é só plano da hora E aí moleque, aqueles trajes do passado Se passou Você lembra do chinelo Se tornou Spring Blade E você que bateu matelo Eu que ando de esporteiro Sem direta reda Pra mim assim foi bem melhor Com o pé direito começamos No comecinho do ano Você pensa que não Você pensa que não Mas já tamo planejando E a conta bancária Os números aumentando Mas é essa de se apegar Eu sei que o dinheiro vai acabar Talvez, talvez E quanto mais nós tiver vamos gastar E a tendência é faturar Se o sofrimento que cê viu foi embora E a tendência é faturar E a tendência é fantástico E a tendência é faturar